Fala galera do YouTube, aqui trazendo para vocês mais um episódio da nossa série FWM modo carreira, com o time do Barcelona, vamos lá então, só vou abaixar aqui, que está a noite, né? É isso, pronto, sim, vamos lá então, vai ligar Santander, partida 25, Barcelona e o Sassona, só que eu vou com o time reserva, né? Que no caso é esse, time reserva aqui, BD, U que pode ficar, BD, Gave, Rafinha, E agora, vai ter que improvisar o game, porque, improvisar o seu e o Busquets, E agora, vai ter que improvisar o game, porque, improvisar o seu e o Busquets, E agora, vamos lá então, vamos lá então, La Liga, Santander, partida 25, Barcelona e o Sassona, Vamos lá então, vamos lá, 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 Este é o Bacinho, este é o Cacinho. Estou abracando o Bacinho, este é o Cacinho. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Aplausos O nome do jogo todo Últimos resultados Caraca, o Atlético de Madrid ganhou Impossível esse time Os caras ganharam Aplausos 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 O Pedro se machucou 4 2, 4 semanas Sérgio Roberto se recuperou Mercado de transferência Tira uma semana Proposta aqui, aceitei Proposta pelo Van Dijk Acabou de chegar Sai daqui Real Madrid Tirou hoje Beleza O goleiro Vai buscar uma posição Que a gente está precisando Aplausos 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 Barcelona e Mallorca X de preto e X de branco Pedrinho se machucou A gente vai com o De Jong Beleza Copia do Rei rodada 1 Barcelona e Mallorca Copia do Rei rodada 1 Barcelona e Mallorca Copia do Rei Copia do Rei Quantos equipos estão Consta a Mallorca Consta a Barcelona Deve que o Juntos está imprimentando Consta a Mallorca Consta a Mallorca Consta a Mallorca E a sua baixa é uma. Está com a sua trinta e a dobra. Saco baixo, bem beleza. Ficou junto. Ficou junto com o vitoral. Ficou junto com o vitoral. Estranhoquinho com as welles prejuiciosos ao padao. Em yoga mestre, Ale兒. Ficou junto com a calça do bairro da Bairro. Ficou junto com a calça da Bairro da Bairro. Esforço que fio. Olho do Lux. Obrigado. 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 Meu Deus do céu. Ele de novo que uma loja. É borracinho. É apurado com o Barça. Triste. O Ruki. Ele na loja. O Ruki. Já acabou. Agora abaixo. Mais fácil gritar. Encontrar na mão. Segundo ponto. Na loja. 0.0.0. E passar o mais. Aí. O que eu tenho. Vou fazer uma loja pra cima. E passar o mais. Vai ficar aqui do cara ruim. Sozinho. Peguei o merco como o Barça. Peguei o maio. Ratinho. Peguei o rei. Peguei o rei. Peguei o rei. Peguei o rei contra a rei. Peguei o rei. Peguei o rei para fora. O rei. É o rei fazendo muita coisa. Muitos casos, perigoneos. Dirigência por Malat, até salvar a reversão de Deus e porra! 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 Então é muito impressionante, por uma proposta. Porra nele! Obrigado. 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 Pegar a partir do tempo normal. Vai chegando na UF. Finalmente. Vai chegando na UF. 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 E aí vai chegando na UF. Vai chegando na UF. E aí vai chegando na UF. Viu que bateu de ano. Acabou. Passando. Bateu em ter as caras na caixa do RY. o último resultado passou barcelona passou o Valencio Real Sociedade passou Atlético de Madrid passou o Raio Valecano passou o Getafe e passou o Sassan mais notícias Alex Valdez machucou um desgaste físico e ficaram aí fora cerca de uma ou duas semanas Copa do Rei quarta de final você avançou para as quartas de final da Copa do Rei onde enfrentará jogará o Real Betis Boas notícias Pedro voltou de balizão está pronto para jogar a próxima partida Boas notícias Alex Valdez voltou de balizão está pronto para jogar a próxima partida mercado de transferências está fechado agora espero que tenha se reforçado bem porque essa temporada promete aqui está o resumo das atividades transferências da La Liga para esta janela de transferência Cristiano Ronaldo, Celso Lewandowski, Haaland, Kanté, Belegra, Bruno Guimarães e Gerson a ação se reforçou bem objetivos mensais fevereiro treinar jogador virtual duas vezes contratar o zagueiro estrela deixou seu time participar em trânsito pela uma vez cumpriu nada de ativos do novo mês não sofrer mais que nove gols não recebia mais que dois cartões amarelos treinar jogador individual nove meses o que instala a Liga Santander time do mês de fevereiro Hulk Haaland e Gavi vencedor de prêmio clube do mês por fevereiro o Barcelona melhor jogador do Jornal Messi 91 Van Dijk 90 Neymar 89 jogador do mês dos fãs desempenho impressionante de Haaland concedeu ele o prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro vamos olhar que é só para o rei partidas quarta de final Barcelona e Betis Atlético de Madrid Valência Raio Valecano e Getafe Real Madrid ou Sassona 4 a 2 o que eu vou ver os resultados tem o Real Betis passou de 3 ao no Real Vale do Li o Barcelona passou de 0 a 0 Mallorca Real Sociedade Valência 1 Atlético de Madrid 3 a 0 Atlético Bilbao Raio Valecano 3 a 0 Sevilha Getafe 1 a 0 Vila Real Celta de 1,1 Real Madrid ou Sassona 4 a 2 Pio Beleza La Liga Santander partida 26 mudar aqui La Liga Santander partida 26 Real Sociedade Barcelona beleza La Liga Santander partida 26 tirar o Alex para o Alde colocar o Jardim Alba tirar o Gab colocar o Kisir Vitor Rock não está rendendo esperado de botar o Hulk no ataque Nebelém segundo e Vitor Rock terceiro é isso olha o Rafinha aqui na frente do Vitor Rock deixa o Vitor Rock com o volante é isso La Liga Santander partida 26 Real Sociedade Barcelona da Liga Santander partida 26 o da Liga Santander partida 27 A gente tem que entender o nome. Esta é a Baceia. Esta é a nossa cidade. Nessa cidade está a Baceia. Esta é a Baceia. A gente tem que entender o nome do caminho da Baceia, eu te amo! Te amo! A gente tem que entender o nome da Baceia. A gente pode confessar que tem a sé影片 da F Internacional., Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. A gente vai ser o nosso lado e a gente vai ser o nosso lado. É a gente vai ser o nosso lado. Boa busca. Boa bola que vem, do meu lado. Boa bola que vem, do meu lado. E você vai ser o nosso lado. Bela bola do Dembélé para o Hulk. Da segunda vez, a sociedade zero. Bela bola do Rafa e a sociedade zero. Bela bola do Rafa e a sociedade zero. Torque, Bela bola do Rafa e a sociedade zero. Aplausos 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 Obrigado. 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 É o nome do jogo? Últimos resultados. Caramba. O Atlético de Madrid não perde. Inacreditável. É na cola deles. A gente só ganhou lá. Vitória, 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 vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. 6 vitórias. E a gente está com nossa liderança. Esse é galera. Esse foi o episódio da nossa série de FWM. Modo carreira pro time do parceiro. E eu fui.